Olá! O exercício de hoje é para treinarmos como uniformizar um pouco mais a nossa voz, desde o grave até o agudo. Não pesando muito no grave, não deixando o agudo tão leve, deixando uma uniformização. Então nós vamos vir aqui do si bemol. 1, 3, 5, 1, 5, 3, 1, são os graus. E vamos cantar com o Gley. E é isso! Muito obrigada por assistir até agora esses vídeos e até a próxima! É a renda que eu te ensino a cantar